Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. Cuiabano é apresentado ao Botafogo, se coloca à disposição para jogar. E, ó, cara, está numa felicidade. Está numa felicidade que dá gosto. Acho que esse rapaz vai querer a oportunidade que a vida está dando para ele. Bacana, tá? Vamos ver um trechinho da coletiva, da entrevista dele aqui. E, quem sabe, aí já não joga contra o Flamengo e já começa com o pé esquerdo. Ali, na situação, ele é canhoto, lateral, esquerdo, ele começa com o pé esquerdo. Agora, pessoal, só está piorando a situação. Só está piorando. As pessoas não estão entendendo. Nós estamos vivendo o pior momento da história da CBF. É o pior momento. Olha só. CBF demora a repassar cotas da Comembol para os clubes e sequer responde aos clubes gerando irritação, diz blog. Estamos largados. A CBF, o Edinaldo, largou os clubes. E, para piorar, Rizek crê que CBF poderia não ter escalado. Rafael Claus em Flamengo e Botafogo. Teria evitado um barulho. Ele vai pressionado. Vai dar problema, cara. Vai dar problema do Nil. O Claus não está preparado para a pressão que está vindo. Ele vai, na CPI, na manipulação, depor. A própria ANAF já pediu o afastamento do Claus. O Botafogo pediu o afastamento. O Rizek está avisando. Está claro e evidente que vai dar. Mas a CBF está, ó. Deixa rolar. Deixa fluir. Só que, olha essa. Presidente da CPI da manipulação pede demissão de CNEME da Comissão de Arbitrais da CBF. O Cajuro também não está bem da cabeça. Eu acho que esse cara vai acabar describilizando todo o trabalho que está sendo feito. Mas o presidente da CPI pede a cabeça do Wilson Luiz CNEME. E o futebol brasileiro continua. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Canal do Anderson Mota. É aqui que a gente se encontra. É aqui que a gente se encontra. É aqui que a gente se encontra. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 53 mil inscritos. Deixe teu like, deixe teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Vambora. Vamos começar falando de coisa boa. Cuiabano é apresentado pelo Bota Fogo. Torcedor, pode esperar muito foco, determinação e trabalho. Gosto muito de vencer. Olha as primeiras palavras dele e repara o sorrisão. O cara está feliz. Fala, Cuiabano! Muito obrigado. Boa tarde a todos, todos os torcedores do Bota Fogo. Então, estou muito feliz. Agradeço vocês por confiarem no meu trabalho. Minha família também está muito contente. E a gente está bastante motivado por esse grande desafio. E venho para agregar o grupo e ser feliz. Beleza, galera. Novo lateral esquerdo do Bota Fogo, o Cuiabano, foi apresentado oficialmente nesta quinta, no estádio Nilton Santos, contratado junto ao Grêmio. O jogador recebeu a camisa 66 do Glorioso, nas mãos do Red Scout Alessandro Brito. E destacou a alegria com o acerto. Estou muito feliz. Agradeço a vocês por confiarem no meu trabalho. Minha família também está muito contente. Estamos muito motivados com esse grande desafio. Venho para agregar ao grupo e ser feliz. Afirmou o Cuiabano que esteve presente nas vitórias contra a juventude e o universitário. A sensação de estar no Bota Fogo foi inexplicável. A torcida canta bastante. Estou muito feliz. Todo mundo recebeu bem. Torcedores, staff, jogadores, treinadores. Estou muito feliz e motivado. O torcedor pode esperar muito foco, determinação e trabalho. Gosto muito de vencer. Cuiabano ainda explicou como pode atuar dentro de campo. Me sinto melhor de lateral esquerdo. Como fui contratado? Ano passado estava sem ponteiro esquerdo e o Renato Gaúcho me utilizava. Vou dar o meu máximo, seja de lateral ou adiantado. Jogar pelo time. Na garra, determinação e com muito trabalho. Agora vamos ver um pequeno trecho dele na Bota Fogo TV? Olha aí. A Bota Fogo TV já vem direto, gente. É isso. O jogador depois da partida também vem direto com chuteiro e tudo. Então é isso. A costuma está chegando no Bota Fogo. Nosso estúdio lindo, maravilhoso. Ele fica bem localizado. Então a gente já pega o jogador correndo e já conversa com ele. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Muito contente de estar aqui com vocês na TV Bota Fogo. E vamos lá, né? Hora de resenha. Bora. Aqui é mais para o teu ambiente familiar, tua vida. Além do futebol, acho que é bacana demais também te dar essa oportunidade. Porque ali a imprensa quer tentar tirar uma... Extrair uma resposta. Domingo tem classe contra o Flamengo. É porque a gente vai trazer você para ficar mais leve, para se familiarizar ao nosso ambiente. Seja bem-vindo ao Bota Fogo. Muito obrigado. Vou só te pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone. Aí mesmo. Aproxima. Isso. Muito obrigado. Aí a gente vai batendo um papo. E aí? Qual a sensação de chegar no Glorioso? A gente estava falando, você veio de um clube grande, foi revelado em um clube grande. Está chegando no Bota Fogo também com muito nome, muita história. Como é que é vestir a camisa do Glorioso? É sensação, é inexplicável. É igual eu falei lá na coletiva. Estou muito feliz de estar no Bota Fogo. E muito contente também, né? De estar num time desse, grande. E também, muito feliz também pelos torcedores que incentivaram bastante. Ficaram muito felizes também pela contratação minha. Então, estou muito feliz. É... Que legal. Show de bola, galera. Metade do vídeo partiu. Cinco segundos para deixar o like. Muito obrigado pela moral. Muito obrigado pelo carinho. Rumo aos 53 mil inscritos. Preciso da ajuda de vocês. Agora vai feder tudo. Rizek crê que CBF poderia não ter escalado o Rafael Claus em Flamengo e Botafogo. Teria evitado um barulho. Ele vai pressionado. Rafael Claus será o árbitro do clássico entre Botafogo e Flamengo no próximo domingo no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da solicitação do Alvinegro por mudança de juiz. Uma vez que ele será ouvido na CPI da manipulação de apostas esportivas e jogos, a CPF optou pela manutenção. Para o apresentador Rizek do Seleção Esporte V, a entidade errou ao escalar o Claus no jogo. Queria fazer uma reflexão sobre o Claus, árbitro que vai apitar o clássico domingo. Fiquei pensando após o Marcelo Van Gassi, o presidente da Abrafut, dar entrevista aqui. A escala dele para esse jogo foi feita antes do depoimento de John Texel na CPI. E de ser anunciado como o futuro convidado. Por enquanto, não o convocado. Não tem informação prévia para tirar a credibilidade do Claus. Hoje, o considero o principal árbitro do futebol brasileiro. Queria refletir se a CBF tomou a melhor decisão. Não há de manter. Porque o Botafogo protesta depois da escalação do Claus. Depois não tem como mudar. A CBF diz que a FIFA veta. O Botafogo sabe. Faz o pedido para expor a insatisfação à CBF. A pergunta que eu faço. E se foi a melhor escolha? Não pela qualidade dele, mas porque sabemos que é um dos melhores, um dos árbitros na mira do John. A CBF tem que se guiar. Não, mas tem que ser safa. Conheço várias histórias de dirigentes indo à entidade. Não vamos usar o árbitro tal. A CBF justamente porque o Ednaldo processa texto no CPF. Não o CNPJ do Botafogo. Poderia ter evitado o barulho. Até para proteger o próprio Claus, que vai pressionado pelos dois clubes. O Flamengo pode achar que algum lance é para compensar. O Botafogo pode fazer escândalo por qualquer lateral invertido. Seria esperto por parte da CBF escalar outro. E etc e tal. Eu estou reparando o Rizek um pouco com má vontade com o Botafogo ultimamente. Ele fala o seguinte. O Flamengo pode achar que algum lance é para compensar. E o Botafogo pode fazer um escândalo. É. Pô, Rizek. Você é bom, irmão. Você é bom. Você tem trabalho em qualquer lugar do mundo. Você não precisa disso. Olha aqui. Presidente da CPI da manipulação pede demissão de Seneme da Comissão de Arbitragem da CBF. O Cajuru pediu demissão do chefe da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, em seu programa. A motivação do pedido é a informação divulgada pelo presidente da ANAF, o Salmo Valentim, que as árbitras estão atuando em diversos torneios femininos na CBF sem receber desde o ano passado. O presidente da CBF tem que demitir o chefe da arbitragem, o tal do Seneme, porque primeiro ele é incompetente. Segundo, as mulheres que apitam os jogos de futebol feminino estão sem receber. Estão trabalhando de graça. Isso é um desrespeito a qualquer pessoa. Seja homem, seja mulher. Não tem cabimento. O Seneme está entre os convidados para depor na CPI. Engraçado que eu não vejo ninguém falando sobre isso. A ANAF deu uma declaração importantíssima, que as árbitras estão trabalhando de graça. E eu não vi um jornalista reclamar, um programa esportivo falar. Mas não, mas querem cobrar um monte de coisa. Correto? E para terminar, CBF demora a repassar cotas da Comembol e sequer responde a clubes gerando irritação. Os clubes brasileiros que participam da Libertadores, o Botafogo está incluído, e da Copa Sul-Americana recebem cotas financeiras da Comembol, que deposita valores para a CBF realizar as transferências. Contudo, a principal entidade nacional do futebol tem demorado a fazer os repasses. Os dirigentes dos clubes tentam cobrar a CBF, mas sequer recebem resposta de Valdecir de Souza, diretor financeiro da entidade. O atraso, acreditam, é generalizado. Com a demora, clubes brasileiros estão com o fluxo de caixa prejudicado, uma vez que não recebem os valores do prazo correto. A Comembol já depositou verbas das primeiras fases da competição e de jogos da fase de grupos. Tá aí, tá? Mas o texto é louco, o texto é maluco, o texto... O Botafogo, Rizek, tá fazendo escândalo, né? É isso daí. Amigos, hoje, às 19h, live aqui no canal do Anderson Mota. Começou Botafogo e Flamengo, vamos falar muito sobre isso, claro, né? E muito ainda sobre tudo que tá acontecendo em torno do Botafogo de futebol e regatas, beleza? Antes de sair, deixe teu like, deixe tua inscrição. Grande abraço, saudações ao Vinegras e ó... Fui! Valeu, galera!